Betelgeuse é uma das estrelas mais brilhantes e fáceis de identificar no céu, marcando o ombro esquerdo da constelação de Órion. A estrela supergigante tem como característica pulsações, que provocam variações de brilho. Mas a grande queda no início de 2020 não tem precedentes, o que gerou especulações de que Betelgeuse poderia estar prestes a explodir. Esta comparação de imagens diretas da superfície da estrela entre janeiro de 2019 e dezembro daquele ano mostra que grandes proporções da estrela desbotaram. Para saber a causa, uma equipe internacional de cientistas conduziu um exame rigoroso de Betelgeuse. Eles concluíram que a estrela está na fase inicial de queima de hélio do núcleo, que é de mais de 100 mil anos antes de uma explosão acontecer. Eles também descobriram que variações menores de brilho de Betelgeuse foram impulsionadas por pulsações estelares, o que sugere que o recente grande evento de escurecimento foi provocado por uma nuvem de poeira cósmica aparecendo na frente da estrela. Os dados de brilho foram coletados pelos observadores da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis e do Instrumento Solar Mass Ejection Imager no espaço. A equipe analisou a variação de brilho de Betelgeuse usando modelação evolutiva hidrodinâmica e sísmica, o que forneceu uma ideia mais clara do que antes de que Betelgeuse está queimando hélio em seu núcleo. Os dados também mostraram que as pulsações estelares impulsionadas pelo chamado mecanismo Kappa estão fazendo com que a estrela brilhe ou desbote continuamente em dois períodos, um de aproximadamente 185 dias e outro de aproximadamente 400 dias. A pesquisa também revelou que Betelgeuse é menor e está mais perto da Terra do que se pensava. A análise dos dados indica uma massa atual de 16,5 a 19 massas solares, que é um pouco menor do que as estimativas mais recentes. Estudos anteriores sugeriram que a estrela poderia ser maior do que a órbita de Júpiter. No entanto, os resultados da equipe mostraram que Betelgeuse se estende por apenas dois terços disso, com um raio de 750 vezes, o raio do Sol. Com isso, foi possível determinar sua distância da Terra. Os resultados da equipe mostraram que a estrela está a meros 530 anos-luz de nós, ou 25% mais perto do que se pensava anteriormente. A pesquisa indica que Betelgeuse não está nem um pouco perto de explodir, e que está muito longe da Terra para que uma eventual explosão tenha um impacto significativo aqui. Embora não tenhamos o tão esperado show de luzes num futuro próximo, o fato de Betelgeuse ser a candidata mais próxima a ter essa explosão nos dá uma rara oportunidade de estudar o que acontece com estrelas como essa antes de explodirem. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau, tchau.